Olá! Hoje veremos como criar salas para reunião de grupos de trabalho em turmas no Google Classroom. Vamos utilizar a aba de Atividades, a segunda opção no menu superior. Sugerimos que seja criado um tópico para reunir as salas dos grupos, mas você pode manter a organização que preferir na sua turma. Para criar as salas dos grupos, vamos utilizar o Google Agenda. É a primeira opção à direita, no topo das nossas atividades. Na Agenda, podemos clicar no botão Criar na parte superior esquerda ou clicamos em algum espaço vazio na nossa agenda. A seguir, vamos configurar a nossa sala. No título, podemos indicar de qual grupo é essa sala de reuniões. No ícone do relógio, podemos confirmar o dia e o horário em que será utilizada essa sala. Na caixa em que está escrito Não se Repete, podemos configurar um evento recorrente, ou seja, a sala pode estar disponível toda semana ou todos os dias da semana, de segunda a sexta, por exemplo. Basta selecionar clicando na sexta que fica no lado direito. A seguir, clicamos em Adicionar videoconferência do Google Meet. Na última configuração da lista, nos certificamos de que vamos criar essa sala na agenda da turma certa. Também podemos escolher uma cor diferente para cada sala de grupo. Se estiver tudo certo, clicamos em Salvar no canto inferior direito. O nosso evento já aparece no calendário. Como criamos um evento recorrente, podemos navegar entre as semanas e conferir que a nossa sala está reproduzida em todas elas no dia e horário que foi selecionado. Para navegar entre as semanas, usamos a barra superior da nossa agenda. Ao lado do botão Hoje, temos setas que nos permitem navegar entre as semanas anteriores e as próximas. Para disponibilizar essa sala para os alunos, clicamos no card e em seguida copiamos o link da sala do Google Meet. Podemos também clicar no ícone Copiar, que fica à direita. A seguir, retornamos para o Google Classroom na aba Atividades. No topo, à esquerda, clicamos em Criar e em seguida selecionamos Material. No título, indicamos de qual grupo é essa sala e na descrição podemos explicar para os alunos como utilizar ou dar outras instruções. A seguir, clicamos na parte inferior esquerda no botão Adicionar e em seguida em Link. Nesse espaço, vamos colar o link do Google Meet que copiamos da nossa agenda. No lado direito, selecionamos o tópico e os alunos que vão receber essa sala. Se estiver tudo certo, podemos postar esse material. A sala que foi criada já está disponibilizada para os alunos no tópico referente. Você pode criar quantas salas forem necessárias e organizar dessa forma. Que tal experimentar esse recurso para reunir os grupos da sua turma? Espero você no próximo vídeo! E aí E aí Obrigado.